Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com a resenha do livro Seis Coisas Impossíveis da Fiona Woods e esse livro aqui me chamou a atenção pelo título Seis Coisas Impossíveis, eu achei que seria bem interessante e Seis Coisas Impossíveis, um choque de realidade de cada vez, por favor e tem aqui atrás também a lista que o personagem Dan faz eu acho muito interessante livros que tem algum tipo de lista e no final vai mostrar o que virou essa lista dele o que ele conseguiu fazer dessa lista de coisas que ele queria fazer e a história do Dan é a seguinte a família dele perdeu tudo, o pai dele faliu e além disso, o pai dele admitiu que é gay e saiu de casa é claro que a mãe dele ficou super pra baixo, super chateada os dois tiveram que sair de casa também porque eles perderam tudo e eles perderam até os bens pessoais, todos os móveis de casa eles também perderam, então eles saíram praticamente sem nada só com as coisas que eles esconderam na casa de uma amiga da mãe dele e com as roupas e a tia da mãe dele deixou uma herança pra ela e a herança é o seguinte, uma casa só que é uma casa tombada pelo patrimônio histórico então eles não podem vender, não podem vender nada do que tem lá dentro tem bastante coisa de valor mas eles não podem vender nada eles podem simplesmente usar essa casa enquanto a mãe dele for viva mas eles não podem mexer no que tem lá dentro até no começo eles falam bastante que a casa tem um cheiro muito ruim e eles não podem fazer nada, não podem mudar a casa é uma casa super velha, super antiga e o Dan quer mudar a imagem dele ele tem que mudar de colégio então ele acha que ele pode mudar a imagem dele que é de menino nerd e eu não acho que ele vai conseguir mudar que ele vai ser uma pessoa diferente mas essa coisa de nerd persegue ele porque é o que ele é e o Dan tem uma vizinha que é a Estelle e ele vai se apaixonar por ela pela primeira vista ele vai querer saber tudo que ela gosta ele vai ficar observando ela e uma coisa que o Dan fala é que na casa dele tem bastante ironia deixa eu ver o meu pensado helicóptero então continuando então duas coisas que o Dan fala que tem na casa dele é sarcasmo e ironia e realmente é verdade é muito engraçado ele e a mãe dele são muito engraçados e como eles perderam tudo a mãe dele precisa fazer alguma coisa e ela resolve que ela vai fazer bolo de casamento o que é bem irônico mesmo pra alguém que acabou de se separar e ela começa a convencer as pessoas a não casar e o Dan fica revoltado com isso porque eles precisam de dinheiro e se ela quer fazer bolo de casamento ela tem que falar pra pessoa que ela tem mais é que casar mesmo e o livro conta a história do Dan de como que ele vai trabalhar isso de como que ele vai aceitar que o pai dele é gay que ele aceitar que a vida dele mudou e ele vai fazer novos amigos ele tem vários desafios pela frente então a vida dele vai mudar drasticamente então é isso que conta esse livro e é muito engraçado é um livro muito divertido mesmo super rápido de ler e eu recomendo bastante que é a número 1 beijar a garota a garota é a Estela e arrumar um emprego 3. dar uma animada na mãe 4. tentar não ser um nerd completo 5. falar com o pai quando ele liga porque ele não quer mais falar com o pai dele e 6. descobrir como ser bom e não sair abandonando os outros por aí então no final a gente vai ver o resultado dessa lista aqui se ele conseguiu mesmo fazer tudo isso então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo um super beijo e até o próximo